Música Voltei aqui no canal pra te contar um pouquinho mais sobre uma máscara que eu já falei aqui antes Que é a máscara Morte Súbita da Lola Eu vou deixar aqui no card pra vocês esse vídeo completo, tá? Onde eu desmembro bem sobre essa máscara Mas como no domingo seguido agora, no próximo domingo a gente vai falar sobre cronograma capilar completo Eu venho aqui te trazer então hoje o vídeo falando um pouquinho mais sobre a máscara de hidratação maravilhosa da Lola Que é a Morte Súbita Não, não é uma publicidade, não precisa te preocupar, não tô te indicando essa máscara por publicidade E sim pra te dizer que se tu não encontrar nessa versão grande ou se tu tiver medo de encontrar essa versão grande E tem medo de investir o teu dinheiro e de repente não gostar dessa máscara, não te preocupa A Lola lançou um kit onde vem três máscaras pequenas que é um cronograma capilar completo E aí, gente, eu tenho aqui na mão pra mostrar pra vocês os dois Morte Súbita É o mesmo produto, mas um de 100 gramas e outro de 450 gramas Por que a Joyce que tu vai fazer outro vídeo falando do Morte Súbita? Simples Esse daqui, gente, é o principal passo do cronograma capilar Porque funciona da seguinte maneira Se teu cabelo não tiver hidratado, se ele não tiver água no teu cabelo Não adianta absolutamente nada tu nutrir e reconstruir o teu cabelo Então eu tô vindo hoje te contar isso Pra que tu entenda e coloque aí na tua cabeça que é a primeira coisa que tu tem que fazer Independente se teu cabelo é lindo, é virgem, não possui tinta Não possui nenhum tipo de procedimento químico De qualquer maneira, ele necessita de hidratação Já vou te falar aqui, então, alguns pontos, né Que tu vai identificar sozinha se teu cabelo realmente está precisando de hidratação Que é o seguinte, teu cabelo está embaraçado ou tem aspecto de vassoura Ele precisa de hidratação Lembrando que qualquer cabelo precisa ser hidratado, tá bom? Seja o meu, o teu, o nosso, não importa Cabelo precisa de hidratação E eu vim te trazer, então, essa dica da versão mini, então, do Morte Súbita da Lola Que são 100 gramas, dá pra mais ou menos umas duas ou três aplicações Dependendo do tamanho do teu cabelo Se for comprido como o meu, dá pra duas ou três E se for um cabelo curto, acho que dá pra umas cinco aplicações ou até seis Não precisa ser muita coisa de produto aplicado Mas tu tem que ver, assim, tu tem que cobrir bem o teu cabelo A maneira com que tu vai aplicar nos teus cabelos Eu deixei também no vídeo anterior, mas eu vou te falar aqui rapidamente Que é umedecendo os cabelos e aplicando do comprimento, né? Da raiz até as pontas E sempre, gente, o bacana é fazer da nuca até a parte de cima, né? Até a frente, até a parte frontal do cabelo, até a franja Pra que fique bem completinha aí a aplicação Mas se tu quiser simplesmente aplicar ele como se fosse um condicionador E espalhar pelo teu cabelo, também pode Deixa agir por, no mínimo, ali, uns cinco minutos E pode ser dez minutinhos, é o que é indicado na embalagem da Lola É o que eu sempre deixo de dez a quinze minutos Eu sempre vou deixar, assim, esse período Porque teu cabelo vai desmaiar, vai ficar mega hidratado Tu já vai sentir a diferença com esse produto aqui na primeira aplicação E amanhã eu já venho te falar sobre outra etapa do cronograma capilar Que é a nutrição Então aguarda que amanhã a gente tem vídeo falando também sobre cabelos aqui no canal Deixa teu like registrado se tu gosta desse tipo de vídeo informativo Que eu trago, assim, umas dicas sobre produtos que eu estou utilizando no momento E que tô gostando demais Então tu deixa teu like registrado aqui pra mim Lembra de te inscrever no canal E ativa o sininho de notificações pra receber todos os vídeos Sempre em primeira mão Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada por terem me assistido e por estarem aqui comigo E até o próximo vídeo, que é amanhã Tchau!